Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o teaser trailer aí que saiu do FIFA 24, que na verdade é um jogo de FIFA 24, né, a gente sabe, chama EAFC aí, e foi lançado o teaser, vocês estão vendo aí, só com CGI, né, não tem gameplay, é só imagem ali de, de, é, como se fosse uma cutscene gigante, né galera? Então ali, mostrando várias coisas, vários jogadores e tal, é como se todo mundo estivesse jogando junto, ali a gente tem, é, já também, como se fosse, é, como já foi confirmado, que, é, teremos futebol feminino e masculino juntos no Ultimate Team, tá, você vai ter a cartinha das mulheres e as cartinhas dos homens, e elas vão poder jogar uma contra as outras, vão poder jogar no mesmo elenco, isso já é, já é confirmado pela EA, e agora a gente tem aí nesse teaser, é, mais um pouco dessa confirmação, né, mostrando pra gente ali, eles mostrando muito esse foco, né, de um abraçar o outro ali, de estar todo mundo junto e tal, de estar ali tendo todos as, é, os aspectos do futebol dentro do jogo deles, né galera? Então, aí, não tem muito mais ao que eu falar sobre esse teaser aí, a gente vê bastante jogadores ali, bastante Legends e tal, né, a gente vê ali alguns jogadores, por exemplo, o David Beckham, que antes era parceiro lá da Konami, a gente sabe, agora tá, já aí com a EA, o próprio, é, é, Ronaldinho Gaúcho também, que a gente já teve parceria com a Konami, agora tá com a EA, né, e a gente vê também uma coisa que eu achei importante, que eu não vi o Mbappé aí, né, o Mbappé era capa do FIFA e tal, é, e eu não vi o Mbappé ali em momento nenhum, tão, né, meio um negócio assim, de um ano posto, ele foi capa dois, três anos seguidos e agora ele pega e some aí nesse teaser, ele não aparece, né, um teaser que aparece tantos jogadores, o Mbappé meio que desaparece, então é um negócio meio diferente, mas é isso aí, a gente não tem muito mais o que falar sobre isso, dia 13, aí, vai sair o trailer mesmo, né, vai sair o trailer oficial e aí a gente volta aqui com o trailer pra falar exatamente sobre ele, pra ver se tem gameplay, pra falar de tudo aqui sobre o EA FC 24, beleza? Agora eu quero saber de vocês o que você acha dessa ideia maluca aí de colocar jogadores masculinos e femininos aí no mesmo, numa mesma partida, né, na mesma partida de futebol, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso, no mais é isso aí, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinfield Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!